O que é legal? A Perina, calma! O que é legal? Eu vou digitar isso. Você tem que ir ao tudo sem, senhor. Não é verdade do céu! Não é verdade do céu! Isso é uma entrada para o mundo que está tendo a me calçar. Olha, isso é uma entrada para o mundo que está tendo o controle administrativo. Só pra ela! E vai, sorrutz! Quer sabe? O nariz é de africana. Eu sou uma transformação. Eu sou uma justa de ação. O direito do direito do direito do direito do direito do direito do lawo. E não está ali. Ela está com o pensapai. Então, com os patrimônios atingidos, sem ter acordo com os seus danos, eu estou agindo absolutamente de acordo com a Constituição. Daí, quando a minha decisão, do ponto de vista técnico, a corrigidora, pois em dúvida, as intenções das associações, questionam a investigação. Eles que estão fazendo uma decisão eminentemente técnica, e o que eles poderão fazer é verificar exatamente isso. É para tirar os pontos do que está realmente criando, que é a sobrevivência com a autonomia do Conselho Nacional. Depois da entrevista de Eliana Calduto, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, divulgaram nota para reafirmar as críticas ao trabalho da corrigidora, e anunciaram que vão pedir a dúvida do general da República que é o que eles poderão fazer isso.